Então aqui, pessoal, eu já vou começar colocando aqui na travessa o macarrão cozido, ó, que eu cozinhei, já escorri, escorri toda a água. É importante que você não deixe o macarrão cozinhar muito, pra ele não ficar grudento, papa, tá? Pra não ficar quebrando, ó, ele tá todo bem soltinho, ó, assim que fica mais bonito. Então já vou acrescentar aqui o atum ralado. Eu tô utilizando esse atum ralado aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Atum ralado ao natural, essa latinha aqui. Eu já escorri também o óleo que vem aqui, tá? Vou usar aqui só o atum. Já descartei aquele óleo que vem na lata. Então já despejei aqui todo o conteúdo da latinha de atum. Vou colocar agora aqui uma cenoura ralada. Eu ralei uma cenoura pequena, tá? A quantidade, pessoal, é a gosto. Você coloca a quantidade que você quiser. Vou colocar aqui também ervilha. Aqui tem duas colheres de sopa de ervilha. Eu tô utilizando ervilha fresca, mas pode ser ervilha de lata também, aquela enlatada. Vou colocar aqui também a azeitona. Duas colheres de sopa de azeitona picada. Dá a impressão que são poucos ingredientes, né, pessoal? Mas depois que você vai acrescentando tudo, você vai ver o tanto que rende. Acaba sendo muito. Eu tenho aqui queijo picado. Eu cortei assim quadradinhos. Esse queijo é o queijo branco, aquele queijo fresco, queijo de Minas. Mas você pode colocar o queijo da sua preferência. E se não quiser colocar queijo também, não precisa, tá? O atum você pode substituir por presunto cortado assim também em cubinhos, picado ou por frango desfiado. Fica ao seu gosto. Eu vou colocar também um pouquinho de salsinha picada. Agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino, mas você usa os temperos a gosto da sua preferência. Então, já coloquei aqui um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal. Tome cuidado com o sal, porque a gente vai colocar a maionese. Ela já é salgadinha. E o atum também já é salgadinho. Já tinha sal na água que eu cozinhei o macarrão. Então, tem que tomar muito cuidado com o sal. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. é a gosto, tá? A quantidade. E agora eu vou colocar a maionese. Esse pote aqui é de 500 gramas, mas eu vou colocar a metade, tá? 250 gramas de maionese. É importante que você utilize uma maionese de boa qualidade, porque senão não vai ficar um bom sabor, né? A sua salada. E vamos agora misturar tudo. Ó, como eu disse pra vocês, rende muito. Aqui tá até difícil pra misturar. Você pode fazer essa mistura aqui em um refratário maior, depois você passa pra uma travessa, tá? Então, é só misturar tudo muito bem misturadinho. E aí já vai estar pronta essa salada deliciosa. Então, pessoal, terminei de misturar tudo. Foi coisa de dois minutinhos. Eu misturei tudo, tá prontinho a nossa salada. Olha que delícia, gente! Vale muito a pena você fazer. Vai surpreender a todos, porque é muito gostoso. Eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Espero que tenham gostado. Se gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei, deixando o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, seus familiares nas suas redes sociais. Vou ficar aqui degustando e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!